Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E olha as informações. Treino indica força nas finalizações. Por que Esporte Recife descartou proposta milionária pelo jogador Juba, pra antecipar a saída de Juba? E Botafogo prepara a maior festa da história no jogo contra o Bahia. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Tricolor de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E a primeira informação é sobre Luciano Juba. Por que o Esporte descartou proposta milionária do Bahia para manter Juba até fim do contrato? Presidente Yuri Romão e executivo Jorge Andrade contam sobre conversas entre diretoria e comissão técnica para definir permanência de julho até agosto, negando 4 milhões de reais do Bahia. Pois depois ele quis voltar atrás, né? Mas aí já era metade de agosto e aí o Bahia é que não aceitou. Yuri Romão estava no aeroporto de São Paulo, voltando de Curitiba, com a delegação do Esporte, quando conversou com Guilherme Belintani sobre Luciano Juba pela primeira vez. Conversamos por telefone e foi o menor valor que ofereceram. Mas desde aquela época a gente mostrava que seria melhor tê-lo até o fim de agosto, conta o presidente do Esporte, em tom de voz convicto, 4 meses após a ligação. Ali, enquanto lutava para avançar as oitavas da Copa do Brasil, começaram as investidas para antecipar a saída e garantir retorno financeiro ao clube que o formou. O desfecho da história, contudo, foi outro. O atacante assinou um pré-contrato no Bahia e nesta sexta-feira, que é o dia da despedida, traçamos os bastidores de como e por que o Esporte descartou propostas milionárias para mantê-lo no time. E entender a saída de Luciano Juba exige uma volta no tempo até agosto de 2019, quando o atacante, atuando como lateral esquerdo na época, assinou com o Esporte o seu primeiro contrato profissional. Os empresários de Juba queriam dois anos de vínculo, mas a diretoria ofertou um e assim fecharam. Em 2020, ele estreou como profissional, começou a aparecer na Série A do Brasileiro e poderia ali assinar pré-contrato com outros clubes, mas terminou acertando a primeira e única renovação na Ilha do Retiro. Três anos de vínculo até agosto de 2023. Por esse motivo, como havia passado pelo mesmo processo em 2020, uma nova renovação estava fora dos planos para a carreira do atleta, também por conta dos valores oferecidos. O Esporte fez propostas de acordo com a possibilidade financeira do clube, enquanto que o mercado apresentou ofertas com valores triplicados ou mesmo quadruplicados em relação ao Leão. Sem avançar pela renovação, Juba e seus representantes traçaram uma prioridade. Acertaram uma saída com venda dos direitos do atleta para garantir um retorno financeiro ao esporte. Os valores ofertados, contudo, nunca chegaram às condições que o clube queria. Foram abaixo do patamar desejado. Vender Juba sempre foi a nossa prioridade, mas quando o mercado tem um atleta com contrato perto de encerrar, os valores oferecidos não são altos, porque sabem que podem sair de graça, explica Rafael Normande, um dos empresários de Juba. Sem acordo, portanto, o atacante assinou um pré-contrato com o Bahia e vai sair de graça. Depois disso, o Bahia passou a apresentar propostas para antecipar a saída de Juba. E Yuri Romão conta que voltou a conversar com Belintani no dia 13 de junho. Seria a última conversa por telefone sobre o tema, diz o presidente, antes da última sequência de ofertas do clube baiano. A maior proposta apresentada pelo Bahia chegou a aproximadamente 4 milhões de reais, em que o esporte, antes detentor de 80% dos direitos do atleta, receberia cerca de 3 milhões e meio na transferência. O maior valor foi de 3 milhões e meio, diz o presidente Yuri Romão. Ao apresentar o cenário para a diretoria de futebol e comissão técnica, contudo, a conclusão em mais de uma reunião era a mesma. Sempre que chegavam as propostas, a gente sentava e conversava. Permanece? Permanece. A gente conversava com Juba, também para dizer, olha, a gente vai te manter até o final, com os representantes dele também, conta Jorge Andrade, que é executivo do clube. E para finalizar, Yuri Romão falou o seguinte, Juba é um baita profissional, cumpriu com tudo que foi acordado, pode ter oscilado um jogo ou outro, mas como qualquer pessoa, não estamos falando de robôs, estamos falando de seres humanos, é legítima a decisão dele. A gente tentou renovar, mais de um ano conversando, só tenho elogios da parte dele e dos empresários dele, finalizou Yuri Romão. A verdade é que o esporte preferiu utilizar Juba e tentar, assim, com a ajuda do jogador, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, está conseguindo. E o Bahia, em sua preparação para o jogo contra o Botafogo, dá ênfase em treino de finalizações e segue trabalho tático no CT. O Bahia treinou aí construção ofensivas e finalizações na sequência, escalando aí o time titular com o campo aberto. O treinador tricolor testou a equipe em várias situações de jogo. No encerramento das atividades, utilizando apenas uma meta, alguns jogadores ainda aprimoravam cobranças de faltas frontais. O lateral direito André dividiu seu tempo entre sessões de fisioterapia e trabalho na academia. É o único desfalque da rodada. O último trabalho acontece na manhã de sábado. Na sequência, o grupo viajará para o Rio de Janeiro. E contra o Bahia, a torcida do Botafogo prepara a maior festa da história. Além de enfrentar o líder do Brasileirão, o Bahia terá mais um adversário no jogo deste domingo, às 16 horas, no estádio Newton Santos, a torcida do Botafogo, que promete fazer a maior festa da história do Newton Santos. O Ninguém Ama Como a Gente, movimento que organiza festas de recebimento ao elenco, contou com a ajuda de Felipe Neto para arrecadar mais fundos para este duelo. A festa será em todos os setores destinados à torcida do Botafogo. Terá mosaico, novo bandeirão 3D e homenagens. A ideia da festa é simbolizar todos os botafoguenses estão com o Botafogo, ainda mais neste momento. Tanto os que estão em vida e tanto os que, infelizmente, já se foram. Estamos preparando uma ação audiovisual que vai ser divulgada na página do movimento Ninguém Ama Como a Gente no sábado, meio-dia, que vai ao encontro da temática da festa no domingo, explicou Felipe Portela, um dos organizadores do movimento Ninguém Ama Como a Gente ao GE. Para os jogos estão previstos, mosaico de placas, 20 mil balões, centenas de faixas verticais, novas faixas exaltando o clube e um grande bandeirão 3D. Tá aí, vai ser uma batalha domingo, jogo contra o Botafogo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do esquadrão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.